O ministro da Polícia Federal concluiu que o item mais caro das joias sauditas entregues ao governo Bolsonaro é o colar de diamantes. Só este item foi avaliado em mais de 3 milhões de reais. O laudo faz parte do inquérito que investiga a entrada ilegal do conjunto de joias no Brasil e a tentativa de retirar alguns itens na Receita Federal. Marina Demori vai trazer para a gente o detalhamento desses valores. Marina? É isso, Carol. O trabalho de perícia da Polícia Federal durou cerca de um mês e concluiu que o valor total das joias que foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos pela Receita Federal, isso em 2021, tem um valor que pode variar entre 4 e 5 milhões de reais e não 16 milhões, como foi divulgado inicialmente pela PF. Durante essa análise que foi feita de forma muito minuciosa, um perito viajou até a Suíça para visitar a série das peças. Esses peritos relataram ao produtor da CNN, Eli Jonas Maia, que chegaram a conversar até pelo responsável pela confecção dessas joias, para tentar entender o valor estimado que elas têm. O trabalho incluiu também uma análise individual de pedras de diamantes em um colar, que é uma das peças que estava dentro do estojo, um colar com quase 2 mil pedras de esmeralda. Nós preparamos uma tela para mostrar com detalhes exatamente quais foram esses valores, então, definidos pela perícia. O colar de diamantes foi avaliado em 3.365.689 reais, o relógio em 935.957 reais, os brincos em 633.097 reais, e um anel que também estava no jogo foi avaliado em 151.797 reais, totalizando, então, um valor aproximado de 5.086.000 reais. Essas joias foram destinadas como presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita, e foram entregues em um evento ao então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ao retornar ao Brasil, o então ministro, um dos assessores dele, não declarou esse estojo de joia, que acabou sendo apreendido pela Receita Federal. A gente acompanhou todo esse caso aqui na CNN. A Polícia Federal investiga se houve, então, crime de peculato, que é quando um funcionário público usa o cargo para se apropriar de algum objeto. Carol, claro que a gente vai seguir também acompanhando as investigações desse caso. Obrigada, Marina. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Marina Demori, direto de Brasília. Vamos conversar agora com o Leandro Rezende e a Juliana Lopes. Juliana, independentemente aqui de valor das joias, a gente tem uma investigação em torno da entrega desse conjunto ao governo Bolsonaro. O quanto que esse caso, e principalmente o depoimento de Mauro Cid, que quebrou o silêncio nesse caso específico e falou à Polícia Federal, podem comprometer o ex-presidente? Carol, nesse caso, nessa investigação especificamente, a gente teve os depoimentos dos principais envolvidos. É claro que é uma investigação sigilosa, a gente precisa entender exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Essa análise do conjunto de joias vai funcionar ali para dar uma ideia melhor do valor significativo dessas joias, mas a gente já teve o depoimento de Bolsonaro e de Mauro Cid. Os dois não negaram ali que essas joias de fato existiam, de fato foram entregues pela Arábia Saudita e que de fato ficaram ali reservadas na Receita Federal. A gente precisa entender agora sobre esse crime de peculato. É importante ressaltar que essa visita dos analistas, dos peritos da Polícia Federal até a Suíça, inclusive, para poder analisar os valores dessas joias, é muito importante, de acordo com a Polícia Federal, inclusive, para dar a veracidade, para entender que essas joias realmente são de altíssimo valor. A gente tinha uma previsão de que esse valor fosse mais alto do que os 5 milhões de reais, mas 5 milhões de reais é muito dinheiro. e para entender a gravidade disso, das tentativas de retirada sem que essas joias fossem de fato declaradas. Preciso entender para onde vai essa investigação, mas a gente já tem aí os envolvidos depondo e afirmando o que de fato aconteceu. Leandro Rezende, Ministério Público Federal, a gente traz aqui o destaque dos depoimentos que já aconteceram, da perícia da Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Como é que enxerga esse caso? O MPF abriu uma investigação depois de uma relação ali um pouco tensa com a Receita, né? O MPF de Guarulhos abriu essa apuração, depois de receber os dados da Receita, que só vieram depois que as reportagens do jornal Estado de São Paulo começaram a aparecer, enfim, teve ali uma tensão, mas ali no começo do mês de abril, essa investigação foi aberta. E quando o MPF abre uma investigação é porque enxerga indício de crime. São dois em específico, né? O de peculato, que é o desvio de recurso público no limite, e o crime de patrocínio de interesse privado perante a administração fazendária, o que pode complicar e muito o então chefe da Receita Federal, que foi uma das pessoas tantas que agiu ali para poder tentar liberar essas joias no finalzinho do governo Bolsonaro. Nesse sentido, né? O que o MPF diz que onde pode ter ocorrido esse crime de peculato? No momento em que o Palácio do Planalto tenta retirar da alfândega da Receita lá no Porto de Guarulhos os bens que tinham sido confiscados. E aí eles entendem que isso é um desvio de finalidade, né? É um emprego de recurso público para poder desviar ali uma apreensão feita pelo próprio poder público. Nesse sentido, a gente falava antes que os valores eram de 16 milhões, que era a estimativa da Receita Federal. A perícia da Polícia Federal coloca um outro valor de 5 milhões, mas continua sendo um golpe muito pesado naquela imagem austera que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou construir ao longo dos últimos quatro anos, de alguém do povo, de vestimentas simplórias, longe dos banquetes, que quando viajava para fora ia comer cachorro-quente de um dólar em Nova York, enfim, uma pessoa que não era dado aos luxos do poder que a gente sabe que existem e a gente bate quando esses luxos excedem o razoável num país que tem tanta pobreza como o nosso, né? O Bolsonaro tentou se mostrar fora de tudo isso, mas o que se vê é que o governo dele agiu no finalzinho ali do mandato para tentar liberar esse colar de 3 milhões de reais e um relógio de quase um milhão, um anel de 150 mil reais, enfim, não tem nada de simplório nisso, né? Não era 16 milhões? Beleza. A Receita Federal superestimou o valor dessas joias? Ok, mas continuam sendo joias milionárias e fora de qualquer razoabilidade essa tentativa toda de retirar elas lá do aeroporto de Guarulhos, uma vez, que é sempre importante lembrar, dois pacotes de joias entraram ilegalmente no país, na mala ali de uma comitiva liderada por um almirante que era, à época, ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque.